Oi pessoal, eu sou o Alessandro e pra quem já tá no canal já sabe, eu tô descobrindo o Tex através da coleção Tex Gold da Salvat. E o que eu faço? Sempre que sai uma nova edição, eu faço um vídeo comentando, narrando como tem sido a minha experiência com esse personagem. E eu tenho gostado bastante, quem acompanha os vídeos já sabe disso. Acontece o seguinte, eu tava dando uma olhada na programação do canal pro próximo mês e eu reparei que nós vamos ter vídeos de Tex quase semanalmente, porque eu não tô só mais na Tex Gold. Esse mês nós vamos ter vídeos da Tex Gold 8, que é esse vídeo agora, Tex Gold 9, a Salvat lançando direitinho, Tex 580, que é a mensal, Almanac Tex 50 e uma história que saiu na Tex Ouro 45, salvo engano, que é o passado de Kit Carson, ou seja, pra quem gosta de Tex, não vai faltar vídeo esse mês. Além disso, então vamos ter mais dois vídeos sobre a Bonelli, um vídeo sobre o Marte Mystery, que já tá feito, e um vídeo sobre o Ken Parker. Ou seja, os Bonellianos vão estar bem servidos aqui no Ministério dos Quadrinhos. Mas vamos ao assunto da vez, ao assunto de hoje, que é a Tex Gold 8, com a história Sombras na Noite. Essa edição é escrita pelo Claudio Nise e desenhada pelo Roberto de Angelis. Esse Roberto de Angelis foi desenhista e capista durante alguns anos do personagem Nathan Never, que é um personagem futurista da Bonelli, que esse ano volta a ter histórias publicadas aqui no Brasil. É um personagem pelo qual eu tenho bastante curiosidade. Vamos mostrar um pouquinho a arte do Angelis. Deixa eu pegar outras páginas. Uma coisa que eu achei nessa história é que o semblante, ele desenhou o Tex com um semblante um pouco mais idoso, né? Pra passar essa ideia de experiência. É um traço legal, funciona muito bem. Tá aí. O seguinte, né? A história, ela é bem diferente de tudo que saiu na Tex Gold até agora. De tudo que eu li do Tex até agora também. Bem, ela tem uma pegada de ficção científica, de terror. E tem uma clara referência ao Médico e o Monstro, do Stevenson, daquele escritor. Agora é o seguinte, eu vou dar bastante spoiler dessa história. Eu tive bastante dificuldade em montar o roteiro sem fazer isso. Então eu acabei escolhendo dar os spoilers. Ou seja, se quiser ler primeiro, depois voltar, não tem nenhum problema. Vamos lá. O Tex, ele só aparece nessa história lá pela página 16, se eu não me engano. E antes disso, nós temos a história de um senhor chamado Henry, que desce num povoado chamado Tubac. E esse povoado, ele tem sido muito mal visto. As pessoas nesse local vivem com medo. E por que que acontece isso, né? Isso começou a acontecer desde que um médico mudou para os arredores. E fenômenos estranhos começaram a acontecer. Desaparecimento de pessoas. Os animais reagindo de uma maneira pouco típica para eles. E é exatamente esse médico que mudou para lá, o doutor Stevens, que o Henry está indo procurar. Bom, vamos lá. Esse Stevens é tido pela população do local como uma espécie de bruxo. Todos os males vieram por causa dele. O Tex vai aparecer na história, lá na página 16, como eu falei. Está aqui a aparição do Tex. Sendo procurado pelo filho desse Henry, que desapareceu. O Henry desapareceu. O filho dele está muito preocupado, porque mandou cartas perguntando por ele. As cartas não foram respondidas. E é na procura desse desaparecido que a aventura vai se dar. Vão acontecer outras coisas. Mas esse é o fio condutor da história. E aqui vão entrar os spoilers. Vamos lá. No decorrer da história, nós somos apresentados a algumas criaturas humanoides e peludas. Que estão assassinando índios. Cometendo, sequestrando mulheres dos índios. Aqui está um ataque à criatura. E essas criaturas, elas parecem que ligadas a esse médico. A esse bruxo, né? Bom, nós descobrimos no decorrer da história que elas são fruto de experiências dele. Mas como assim? Ele se mudou para aquele local para ter acesso a cobaias. Então ele manda sequestrar índios e realiza as experiências com eles. Olha só. O objetivo desse cara é um objetivo nobre, vamos colocar. Ele quer extirpar o mal da natureza humana. Ele quer reverter cientificamente o pecado original. Nós descobrimos que o que ele acaba fazendo é reverter a evolução. Bom, ele chega um certo momento. Estou dando spoiler pra caramba. Que ele começa a fazer experiências em si mesmo. E é por isso que o seu amigo vai até essa cidade. Ele pede ajuda ao amigo pra ter uma cura pra ele. Bom, ainda há uma outra dimensão da trama. Os funcionários, os empregados desse médico começam a utilizar essas criaturas envolvidas pra cometer crimes. E pra lucrar com elas. Nada de Steven manda que elas sejam sacrificadas. Porque ele fala, caramba, cometiu um erro, então ele manda sacrificá-las. Só que os caras não sacrificam e ocultamente começam a usar pros crimes. Bom, o principal ponto fraco da história, ao meu ver, foi o seguinte, em termos de roteiro. O Henry é aprisionado por seu amigo pra ajudar na cura. E o Stevenson responde as cartas do filho e por isso que o filho vai procurar o pai. Cara, mas isso me parece carecer de motivação. Por quê? Porque o Henry foi lá pra ajudar. Ele tá lá de boa vontade, ele topa guardar o segredo. Então, se tivesse respondido a carta, teriam tido até mais liberdade pra fazer as coisas. O filho sabia que ele foi pra lá. Claro que isso pode ser explicado por uma paranoia do personagem. Mas nada disso aparece na história. Então, me pareceu que faltou isso. Faltou dar uma motivação pra esse aprisionamento. Que não aparece em nenhum momento da história. Pelo menos, eu não pude perceber. Das 7, das 8 Texts Gold, elas foram escritas pelo Claudio Nise. E isso, já falei aqui, quando a gente lê um roteirista direto, a gente consegue perceber os pontos fracos, os pontos fortes dele de maneira mais clara. No caso do Nise, eu penso que um ponto forte é uma capacidade muito grande de criação de personagens trágicos. Esse doutor Stevenson, por exemplo, é isso. O cara quer gerar um paraíso na Terra e acaba fazendo maldades enormes, torturando pessoas, vai por esse lado. E ele cria vários assim, Nise. Todas as histórias, praticamente, tem um personagem com esse caráter trágico e que a gente acaba, às vezes, se identificando com algumas coisas. Às vezes, não se identificando, mas entendendo. Bom, e com fraquezas, eu já mencionei, acredito que as duas aqui... Não, uma eu já mencionei. A outra eu vou mencionar, talvez, pela primeira vez hoje. A primeira é o recurso ao Deus Ex Machina para resolver certas situações. A situação é difícil, então aparece lá alguém do nada para salvar. Nessa história isso acontece. E o recurso da Gerada Coincidências. Que tem, mas é menos. As duas coisas, o Deus Ex Machina, esse recurso da Gerada Coincidências, estão ligadas. Bom, mas eu tenho um segundo ponto que tem me incomodado um pouco no Nise. Que é o mau uso dos coadjuvantes. Em especial, dos pardes do Tex. Olha só. Eles contribuem muito pouco para a história. Os três pardes. O Keith Wheeler, o Keith Carson, o Jack Tigre. Então, parece que eles estão lá para mostrar a grandeza do Tex. Isso, em tese, não teria problema. Mas eles são apequenados para isso. Eles acabam estando ali só para fazer pergunta, para obedecer ordem. Os diálogos deles não são tão bons. Eu falei isso no canal, sim. Falei isso quando eu comentei o papel do Keith Carson. Na história anterior de Tex Gold 7. Ele estava lá simplesmente para ser um recurso do autor para explicar as coisas ao leitor. Cara, a grandeza do Tex seria melhor explorada se ele desse uma maior personalidade aos pardes. Em diálogos mais bem construídos. Porque aí o Tex se destacaria sendo comparado com grandes. Não sendo comparado com pequenos. E os personagens são legais. Os pardes são muito bacanas. Então, nessa história aconteceu isso. Na história anterior. Isso me parece uma certa fraqueza do Nise. De todo modo, para ser justo, eu tenho que dizer o seguinte. O Nise escreveu milhares de páginas do Tex. Eu li oito edições, sete edições dele. Então, pode ser que em outras histórias não seja assim. Mas, nisso que eu li, essa fraqueza pode ser identificada. Eu acho, por exemplo, que o Bozelli faz um uso muito melhor dos quadruvantes. E os personagens acabam tendo mais voz. Mais voz. Eu acho isso legal. Bom, agora, um outro ponto forte do Nise, que eu tenho que mencionar, é a variação temática. O cara escreve histórias de ação, histórias de ficção científica. Mas, não só isso. Quando eu falo variação temática, ele tenta trazer discussões que são relevantes dentro da história. Isso não é feito de maneira didática. Isso está inserido na forma de contar a história. A história está aqui para entreter, mas tem lá, quando a gente olha, algumas questões que são boas. Nesse caso aqui, foi trabalhado, por exemplo, a questão dos limites éticos da ciência. O Dr. Stevens era bem intencionado. Ele queria fazer algo para o bem da humanidade. Mas, em nome de um suposto bem para a espécie, ele sequestrou, torturou e mandou matar seres humanos. Será que isso é legítimo? Ou seja, você desconsiderar o indivíduo para o bem da espécie? A história traz a ideia de que nem tudo é válido para o progresso científico. E para esse estar de acordo com a dignidade humana, ele tem que ser orientado por princípios éticos. Cara, bem legal o cara trazer uma discussão desse tipo. E ele traz outras discussões em vários números. O tema do racismo, por exemplo, por vezes é recorrente. Então, está aí. Meus comentários sobre a TexGold 7. Perdão, sobre a TexGold 8 do 7 já saiu. Se está chegando agora, dá uma olhada nos outros vídeos. Quero lembrar que aqui na descrição tem o link para a página do Facebook do Ministério dos Quadrinhos. Também um e-mail para caso alguém queira entrar em contato. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E se gostou do vídeo, deixa aquele teu like, aquele teu joinha. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.